Galera, bom dia! Estamos em sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Oi gente, hoje aí tá prometido o dia, só que eu tenho que falar umas coisas pra vocês, né? Eu vou já direto ao ponto, né? Como eu andei falando, né? E eu ainda repito o que foi prometido pelo Ian Beer exatamente na sexta-feira, há três semanas atrás, certo? Que no máximo, nas próximas três semanas daquele dia, da data da postagem dele, certo? Que sairia, já teríamos o jailbreak do iOS 15 na praça, né? E aí foi aonde que todo mundo aí tava contando, né? Três semanas, a partir da sexta-feira que ele botou, que foi, vamos ver aqui que dia que deu Foi justamente no dia 28 de janeiro, né gente? Aí vocês viram, não, foi dia 21, que aí uma semana contou no dia 28, sexta Duas semanas no dia 4, sexta-feira, e três semanas agora, dia 11, que é hoje Certo, gente? Então, como eu tô falando pra vocês, pode ser que o jailbreak do iOS 15 saia hoje? Pode, gente, pode sim, certo? Mas pode ser que saia no futuro? Pode também, sabe? Por causa de quê, gente? Porque essa promessa da comunidade jailbreak pelo Ian Birk, que foi o mesmo cara lá que vendeu o exploit, né? Do 15.2 por 25 mil dólares pra Apple barrar o jailbreak no iOS 15.2.1 ali, né, gente? O que que acontece foi ele que falou lá, certo? Mas a data falada por um, como eu falei, pode ter alterações, certo, gente? Às vezes eles, como lá na frente o Linus Hens em outubro achou que ia soltar ali o jailbreak do iOS 15, até hoje estamos sem, né, gente? Então não esperem grandes coisas aí, não. Esperem e não esperem, certo, gente? Agora é sobre nova informação. A comunidade internacional do jailbreak, gente, soltou aí no Twitter agora há pouco, certo? Esse, 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 esse tweet, esse tweet, né, gente? A hora do jailbreak, episódio 27, o exploit especial do iOS, lançamento no sábado 12 de fevereiro, certo? Aí vocês podem ver, né? Então, gente, já se a comunidade internacional do jailbreak soltou isso no Twitter, Que amanhã vai sair o exploit fundamental, o especial do iOS 15 do jailbreak O que que eu acho que acontece? E esse exploit eles não estão citando aqui não, certo, gente? Mas esse exploit vai ser apresentado amanhã pro pessoal aí Vai ser o exploit aí do, que o OneCover e o JackRain estão trabalhando sobre ele Pra fazer as ferramentas jailbreak agora, certo, gente? Que está aí pra sair hoje, amanhã, não sei que dia, certo? E aí, o que que acontece, gente? É, vai ser esse exploit aqui, já foi falado quem que foi o desenvolvedor dele, é o BrightApp Pra quem não conhece esse BrightApp, foi aquele lá que eu trouxe um vídeo Uns 4, 5 dias atrás aí, que deu uma patada no cara que estava enchendo o saco dele O tempo todo lá aqui no Twitter, certo? E ele deu uma patada, né? Que o cara não aguardasse por esperar pra compartilhar a saída do jailbreak em breve Então, gente, vamos lá, o que que pode acontecer? Pode ser que esse jailbreak do OneCover e o JackRain saia aí batando a porta da gente hoje Sem a gente esperar mais nada no final do dia ou de tarde? Pode, certo, gente? Pode ser que saia amanhã junto com o lançamento do exploit aí Né, que a comunidade jailbreak tá falando aí, que é do BrightApp Pode também, por causa de que, gente? Pode sair hoje ou amanhã, porque se sair o jailbreak hoje Pode soltar a ferramenta do jailbreak antes e amanhã soltar o exploit ali Que levou que o OneCover e o JackRain estudaram pra poder fazer essa ferramenta do jailbreak do lançamento hoje, certo? Caso soltem amanhã, pode ser que soltem o jailbreak junto do lançamento do exploit aqui da comunidade internacional do jailbreak Pode ser que pode também, certo, gente? Pode ser que eles lancem o exploit um dia ou dois dias antes do lançamento final do jailbreak Também pode, gente Então, a qualquer momento, eu não tenho como falar a data certa, certo? Eu tô confiante ainda hoje por causa da promessa do iBilla de três semanas a partir daquela data lá, né, gente? Mas, como eu falei, né? Tô batendo nessa técnica em todos os vídeos Essa data aí pode ter adiamento, certo, gente? Agora vocês vão falar aí, então, você acha que vai ter ou não? Pô, gente, eu tô bem certo que sim Vai ter um adiamento de data, assim, certo? Porque esse exploit tá marcado pra amanhã Como eu falei, pode ser que eles soltem hoje? Pode Mas pode ser que eles soltem amanhã ou depois? Também pode, né? Porque eles vão dar um entusiasmo a mais pro pessoal aí Pro lançamento desse exploit, certo? E logo em seguida, aí soltam as ferramentas de jailbreak aí Tem 48 tweets e likes, certo? O pessoal tá tudo aplaudindo aqui embaixo Aí dando estrelinha Mandando emojizinha aqui de top 100, certo, gente? Aí tão, né? Esperando aí o êxito aí, certo? E tal Aí o pessoal tá falando Jailbreak 12 de fevereiro, né? Live sábado Nessa live que tão falando aqui Não é live ao vivo, não, certo? Já vai ser o lançamento, certo? Do exploit, certo, gente? Exploit não é jailbreak Apenas o código arbitrário do kernel Antes os desenvolvedores de jailbreak Usam essas vulnerabilidades de kernel, certo, gente? Pra lançar o jailbreak, certo? Saindo aí o exploit Pode ser que essa ferramenta de jailbreak Venha hoje, certo? Já tá no prazo que eu prometi do IMB, certo? Pode ser que saia amanhã Ou então, como eu já falei Até no dia 15 aí de fevereiro E se vocês correrem lá no canal do Juan Antonio, né? Do Chile, o Prof. Juan Antonio Ele tá falando que a gente tá na semana decisiva Desse jailbreak aí, certo? A gente pode sair, então, a qualquer momento, certo? E aí, gente, vamos lá Uma coisa que eu tenho que falar com vocês também Antes de parar esse vídeo aqui Ô, gente, a Apple ontem Sem ninguém me esperar por nada Lançou na praça o iOS 15.3.1 Certo, gente? Foi um lançamento relâmpago Por causa de que a Apple Em toda a história dela, certo? Ela só lançava versões de iOS, gente Que tava já a versão beta em estudo E todo mundo sabe que quanto o iOS 15.3 Lançou na praça, certo, gente? Qual a versão beta que tá em estudo Inclusive, ontem mesmo atualizou pro beta 2 É o 15.4, certo, gente? Então, essa versão do iOS 15.3.1 Foi feito muito pelas coxas da Apple, certo? Muito correndo pra lançar Porque era uma versão que não era pra existir, certo, gente? Que assim, do 15.3 ia ser o 15.4 Que eles tão fazendo beta, certo, gente? Mas aí, gente Por que que saiu essa ferramenta Do iOS 15.3.1, certo, gente? E recomendo pra vocês não atualizarem Pra essa versão do iOS, né? Eu vou aqui no meu Minhas fotos aqui, certo, gente? Tem um comentário Que tá muito comentado pela internet Que esse post aqui da Apple, certo? Né? Do lado do site oficial da Apple Falando sobre esse lançamento Desse iOS 15.3.1 Lançado em 10 de fevereiro de 2022 Que foi ontem, certo? Só manda aqui embaixo, ó Certo? Avaliável Para todos os aparelhos Tá vendo? Iphone 6S e posterior Ipad Pro Todos os modelos Ipad R Todos os modelos, certo, gente? Ipad 5 Quinta geração E... Superiores, certo? Ipad Mini Ipad Mini 4 E todos Ipad Mini Superiores a ele, certo? O iPod da última Sétima geração Então, gente Pra todos os aparelhos Esse problema aqui Tava acontecendo, certo? Qual que é o impacto Tua essa atualização Rápida da Apple, né? Uma página da Da web, certo? No Safari Estava Mantendo o código Arbitrário Malicioso Que permitia Vulnerabilidades No kernel, certo, gente? E aí a Apple Foi reportada Para acabar Com esse exploit Certo, gente? Vamos lá O que que vocês Tem que saber Sobre isso? Porque eu não Recomendo Pra quem está Esperando o jailbreaking Pra quem está Querendo personalizar Personalizar Os seus aparelhos Acho que com essa Palavrinha Acho que muita gente Já vai saber Do que eu estou falando Certo? Os seus aparelhos Ô, gente A Apple Sim Barrou o site Do Supervisor De Mi Octa Delay Nessa versão Do iOS 15.3.1 Sabe aquele vídeo Lá do Juan Antônio E aqui Que eu fiz aqui O método Anterior também Do iBackupBot Gente Pra vocês Fazer Downgrade De versão E botar O aparelho Supervisionado Se vocês Atualizarem Pro iOS 15.3.1 Hoje Gente Já era Vocês Perderam A chance De supervisionar O aparelho De vocês Certo? A Apple Barrou Todos os servidores Do iBackupBot Certo? E do site Supervisor De ponto Mi Então Vocês vão falar Então Eu estou no 15.3 Eu não vou ter Mais como Não Pelo 15.3 Ainda dá pra descer Pelo método Lá do iTunes No canal Do prof Juan Antônio Sabe Mas Caso Vocês Atualizaram Pro iOS 15.3.1 Nem precisa Tentar fazer O processo Que não vai Dar certo Certo? Vai Barrar De todas As formas Por isso Que a Apple Correu rápido Que ela Viu Que o site Estava Com Coisa Legal Fornecendo Downgrade E Downgrade É uma coisa Que a Apple Não gosta Né Gente E aí Não é o fim Do Ota Delay Pra quem Tá no iOS 15.3.1 Não Certo Gente Como Que vai Acontecer No caso Do Ota Delay Pra versão Do iOS 15.3.1 Certo? E vocês viram Que ontem Mesma A Apple Atualizou O 15.4 Beta 2 A mesma Barra Que ela Botou No 15.3.1 Pra gente Perder Essa brecha Do site Do Supervisor De Mi Foi a mesma Que levou Ela a atualizar O Beta 2 Do 15.4 Que tá Agora Na Praça Beta Certo Gente No Beta 2 Do 15.4 Ela bloqueou Também O site Do Supervisor De Mi E todos Os processos De computador Pela Backup Bot Certo Gente Então O que Que vocês Vão Qual Que vai ser A solução Ota Delay Vai morrer Então Não vai morrer Porque Lá na frente No futuro Quando tiver Geo Break Certo? Quando tiver Geo Break Falando de novo Pessoal Que não Entende Né? 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 Tiver Geo Break Para essas Versões Novamente Falando Né? E aí O Water Delay Vai continuar Existindo Certo Gente Só que A gente Não vai Poder Mais Personalizar O nosso Aparelho Sem Geo Break Para a gente Ficar Supervisionado Nos ajustes Do aparelho E está Botando As novidades Que o Site Do Supervisor Me Está Trazendo Para a gente Caso A gente Atualize Para o iOS 15.3.1 E iOS Beta Do iOS 14 15.4 Beta 2 Quem Está No 15.4 Beta 1 Tem Como Fazer O Downgrade Que Essa Versão Não Foi Barrada Pelo Esse Exploit Da Apple Certo? Mas 1.4 Beta 2 Achando Que Ia Conseguir Fazer O Processo Lá Do Auto Delay No Site Do Supervisor De Mi Esqueçam Tá Gente Não Vai Ter Mais Jeito Então Gente Trazendo Essas Novidades Para Vocês Se Tiver Geo Break Hoje Do iOS 15 Como Eu Falei Vou Estar Trazendo Aqui No Canal Certo? Primeira Mão Para Vocês Qualquer Novidade Qualquer Coisa Que 11 39 Da Manhã Que Eu Tô Aqui Nesse Momento Certo? Não Temos Informação Nada Sobre Além Daquela Mensagem Do Exploit Que Eles Vão Soltar Amanhã Na Comunidade Internacional Do Geo Break Certo? Gente Então É Isso Aí Fiquem Todas Com Deus Então Quem Tiver No iOS 15.3 Não Atualiza A Versão Do iOS 15.3 1 Quem Tiver No Beta Do 14 Do Tô Confundindo 14 Porque Tem 4 Né Quem Tiver No Beta Do 15.4 Beta 1 Não Atualizem Por 15.4 Beta 2 Certo? Caso Vocês Queiram Descer O Aparelho Com Modo Supervisionado Certo? Gente E Aí Se Você Estiver Nessas Duas Versões Do iOS Que Lançaram Ontem Pela Apple Certo? Tanto A Beta Atual E Tanto A Versão Final Né Vocês Não Vão Ter Mais Como Fazer Downgrade No Aparelho E Nem Supervisionar O Aparelho Para Poder Usar O Otter Delay Certo? Então É Isso Ficamos Por Aí Até A Próxima Se Deus Quiser E Qualquer Novidade Eu Faço Vídeo A Qualquer Momento Certo? Gente Até Lá Se Deus Quiser Tchau